Quer conhecer a história do profeta Samuel? Meu nome é Patrícia Jacobi, e se você quiser aprender sobre quem foi um dos maiores líderes do povo de Israel, fica aqui comigo até o final, que no estudo bíblico de hoje você vai ficar sabendo de tudo. Esse tema é o pedido de um inscrito aqui do canal. Muito obrigada pela sugestão. E se você curtiu o assunto, já deixa o seu gostei. Ah, e me segue no Instagram, que por lá eu deixo uma palavra todo dia para edificar a sua vida, arroba desenhando ponto A ponto Bíblia. Bom vídeo! Samuel foi o último e mais importante dos juízes. Ele certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. As principais são ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus e prometido ou dado por Deus. A vocalização do nome Samuel em hebraico sugere o significado de ouvido por Deus, mas é inconclusivo. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Sua mãe durante um longo tempo permaneceu estéreo, uma condição que lhe entristeceu muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo, que era o local onde Deus manifestava sua presença. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. Esse é um tipo de voto especial. Aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre voto. Confere lá depois. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho. E depois dele, mais outros cinco filhos. Samuel nasceu num dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Ana cumpriu seu voto ao Senhor, e desde a sua infância Samuel serviu no tabernáculo sobre os cuidados do sacerdote Eli. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Se você quiser saber sobre o chamado de Samuel, deixa aí para mim nos comentários, para eu saber que você realmente tem interesse, e aí eu posso fazer um vídeo inteiro sobre esse assunto. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. Conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a Arca da Aliança foram entregues aos filisteus. Após um intervalo de tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica, conclamando o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. Ele foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispah. Depois, ele ergueu um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. Esse marco memorial, Samuel chamou de Ebenezer e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Então Samuel construiu um altar em Ramá, onde estava sua casa, e julgou o Israel. Para tanto, ele até estabeleceu um circuito pelas cidades próximas, a fim de exercer a sua liderança sobre o povo. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam subornos e pervertiam os julgamentos. Diante desse cenário e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Deus já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar a ação divina nesse sentido. Então, eles buscaram um rei para si, com uma motivação errada, conforme suas próprias ambições e sem se atentar à lei de Deus. Aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus, e não a Samuel. Então o Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. Então, Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos para a liderança. Então, Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente em Mispa. Após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu uma cerimônia de coroação. E antes de eu te falar sobre Samuel e Davi, se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, mas está gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever e ativa o sininho para você não perder mais nenhum estudo bíblico, combinado? Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifícios. Depois, ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu as ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Davi havia sido rejeitado como rei de Israel. Então, o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Ele foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, ungiu Davi como novo rei de Israel. E aqui no canal tem um estudo sobre a vida de Davi. Eu vou deixar na tela final desse vídeo aqui, beleza? O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel, e foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. Apenas dois versículos falam de sua morte. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o final da sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi assumir oficialmente o trono de Israel. Depois, a Bíblia relata a tentativa pecaminosa de Saul em tentar consultar Samuel após a sua morte, com a ajuda de uma feiticeira. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel, e uma figura notável no Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos, e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé. Se você precisa de um vídeo comercial, didático ou institucional, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr.com. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles também sejam abençoados. Muito obrigada e até a próxima!